Estalém e o Meatsnapper Oi pessoal, estamos aqui na Estalém Meatsnapper com Betty de Porto's Bakery e ela fala português... Um pouquinho... mas vamos fazer isso em inglês para vocês Então Betty, como você está envolvido com Estalém Meatsnapper? Nós estamos fazendo isso, eu acho, desde o começo. Eu não sei se... Há anos? Sim, nós estamos fazendo isso ano por ano. Nós viremos, é um evento ótimo, é divertido, as pessoas virem, a música, o vinho, a comida, é tudo bom, e é uma boa coisa, então, nós gostamos de vir. Falta comigo sobre Porto's Bakery. Bem, nós temos três locais, Glendale, Burbank e Downey, e estamos no processo de abrir dois mais, em Buena Park e West Covina. Nós somos uma família-a e-mãe da bakery, começou pela minha mãe, em 1960, em Cuba. 1960? Em Cuba, veio para esse país, morreu de comunismo, ela se estuda com as armas, não queria fazer um trabalho, foi self-employado, fez outra casa, e em 1971, nós chegamos aqui. Nós fomos felizes para vir aqui, e em 1976, ela abriu seu primeiro lugar, porque estava trabalhando em casa por cinco anos, fazendo quinceanera, casas, 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 casas. E as pastries que ainda nos mantêm na mapa, que são os patatas, os guava-chees, os cheese rolls, acredito que não, são as receitas, e agora nós fazemos mousses, fazemos todas as receitas europeias, mas o que mantém as pessoas voltando é as coisas dela. As receitas de familiares, as receitas de familiares, sim. Sim, 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 estamos no negócio de fazer memórias, temos um grande apoio, as pessoas amam, é um bom negócio de estar em casa, porque estamos sempre envolvendo memórias felizes. Eu amo isso, estamos no negócio de fazer memórias, isso é incrível. Eu tenho famílias, que nós fizemos a casas de casas, e agora estou fazendo a casas de casas de casas de casas de casas de casas. Isso tem 40 anos, então, isso vem no primeiro círculo. Então, Porto's Bakery está no negócio de fazer memórias e ajudar as pessoas, porque você está aqui, certo? E Islai Meatsnapa é para ajudar. Bem, você sabe, a forma que você se vê, é que quando você se torna sucesso, você tem que voltar, e nós vamos voltar em muitas, muitas maneiras. Isso é apenas um dos eventos que nós fazemos. Nós também trabalhamos com a União Mission, com Relay para Cancer, com o Bone Marrow, e nós fazemos duas escolas de casas 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 de casas. Nós não estávamos no começo, tudo foi trabalho, 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 mas agora, uma vez que você sai do trabalho, é hora de voltar e se tornar parte da comunidade que está nos suportando há muito tempo. Eu entendi. Muito obrigada por estar aqui, por estar parte da Islai Meatsnapa e por nos ajudar. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.